Fala Férias! Hoje eu estou aqui com o Fernando, que não cedeu sabe o que? Dangerous, né? Duke 390, filho. Nós vamos fazer um teste de ride aqui. Fica sossegado, Fernando. É uma coisa bem tranquila. Assinei contrato. Se eu derrubar, eu tenho que pagar duas. E é isso aí. Então, aquele look and the round. Tchau, tchau. Essa moto tem 139 kg a seco, 9 kg a mais que a irmãzinha 200. O motor, 390 cilindradas, onde são 373 cílindros cúbicos. 44 cavalos de potência, 3,57 kg de torque a 7.250 RPM. Como você pode ver, o quadro é entreliça aço, balança em alumínio. Suspensão dianteira invertida WP, White Power. Não tem regulagem de pré-carga, nem retorno, nem compressão, mas cumpre muito bem o papel. Roda liga leve. O pneu que já vem nessa moto é um Diablo Rosso 2, na medida 110-70. Aerokeep, de fábrica. Embreagem, cabo. Painel completo, depois eu mostro as funções. Freio a disco, com ABS. Pinça Bybre, que seria uma segunda linha Brembo. Amorcedor traseiro, White Power também, com regulagem de pré-carga. Aqui o detalhe da balança em alumínio. Roda liga leve traseira. O pneu também Rosso 2 de fábrica, na medida 150-60. Painel completo. RPM, marcha, velocidade, odômetro. Que avisa Viaje 1, 2 e reserva. Temperatura. Combustível. Shift light. Isso é muito legal. Fora as opções, que agora a gente vai conversar um pouco. O que você está vendo? Side down stand, que está dizendo que o pezinho está no chão. Fernando, fala uma coisa para mim. Não tem lap timer, tem? Lap timer não. Não? O que ela tem de interessante? Você falou que pode desligar o ABS? Isso. O ABS não tem botão nenhum, justamente para não desligar. Você vem aqui com ela desligada ou parada, mesmo desligada. Certo. 3 segundos. Quando o ABS começa a piscar. Ah, tá. Faz de novo, faz de novo. Ele está desligado. Legal, legal, legal. O que é o negócio dele? Você desligou a moto. Ele ligou de novo, o ABS volta a funcionar automaticamente. Volta a funcionar. Então ele não fica desligado direto. Sempre você tem que vir aqui e desligar. Isso, isso daí. Certo. Beleza. Você falou que também existe a possibilidade de programar o shift light aí. É, você programa qual luz. Ele começa a piscar e depois ele acende. Você tem as duas rotações para você programar. Legal, legal. A partir de qual rotação você quer que ele funcione. Show. Uma curiosidade aqui que eu já gostei, ó. Pressão dos pneus a frio, certo? Olha só. 29, 29, 29, 32, né? Então uma pessoa 29, 29 e 2 pessoas 29, 32. Gostei. Bem bacana essa informação. E tá bem próximo do que eu falo nos vídeos. Velho. O banco é bipartido, tá? Agressive. Ele é duro. Só que não infiltra água. Então se choveu, você vai sentar. A primeira molhada é aquela que fica, mas depois fica seco, entendeu? Não fica te jogando águas e um monte de coisa. É... Bom, eu vou pegar umas informações com ele, que ele é o proprietário. Então a primeira coisa que eu quero saber... Eu vou aproximar minha voz aqui pro áudio. Fica bom? Porque começa movimento de trânsito, aquela coisa que você gosta. Então, Fernando, é o seguinte. Fica só o Fernando aqui. Eu vou sair de cena um minuto. Fernando, é o seguinte. Autonomia da moto. Vamos lá. Falando em... Cidade, meu percurso diário. ABC, Vila Olímpia. Ia e volta. Média de 23 km por litro. 23 km por litro. Isso aí. Cidade. Cidade. Certo. Estrada. Estrada. Cara, estrada eu ando com ela com a mão mais pesada. Puxando. Ela vai fazer entre 15 e 16 aí. 15 e 16 por litro. Isso aí. Segurando o que a velocidade? 140, 150 por hora. 140, 150. Isso aí. Bacana. Tá. E me fala uma coisa. 140, 150. Fica muito louco aqui o negócio. Tá confortável. É confortável. Tanto é que ela corta a quinta em 150. Então eu jogo a cesta e eu tenho ali tranquilo. Sem aquela vibração do monocínio. Então tipo assim, 140, 130, ela tá doçura. Tranquilo. Tranquilo. Tá. Legal. Bacana. Bom, esse kit de adesivação você que fez, né? Então isso aqui não é original. Ele até tirou as alças do garupa e tal. Isso aqui você pode fazer lá na... Olha o que eu fiz, ó. Caralho. Da hora. Mas eu não passei na sua moto. Fica tranquilo, filho. Guarda a mão aqui. Esse kit aqui da KTM, se eu não me engano, você falou quanto o valor aproximado? 450 reais. 450. É o kit da KTM PowerPorts. Se você procura, é original KTM isso daqui. Me fala uma coisa, filho. Você andou com ela no Track D. Vou desligar aqui pra não... A bateria não ir pro sapo. Track D, o que você achou da moto? Cara, animal. Freio. Muito bom. Não fadigô. Não fadigô. Freio. Que fluido tá aqui, você sabe? Tá original, eu não sei qual que é. Tá. Beleza. Mas se eu achar alguma coisa, eu ponho no... Isso. É motorex o fluido, será? Então, eu não sei se é. Porque o da embreagem que eu tô usando na Husky é motorex. Animal. Mas é que recomenda motorex. Então, não. Fudido, fudido, fudido. Entendeu? Tá. Olha no motor, tô usando motul, trocando menos que... O recomendado. Legal. Melhor coisa. Lógico. Track Day. Freio. Motor tudo aguentou bem. Pneu Diablo Rosso 2. Muito bom. Muito legal. Pra moto pequenininha vai um tesão, não vai? Cara, leve, não cansa. Falei pra você. Depois da disca do Lucio fica melhor, hein? Ó. Você viu, e assim, o Russo 2 pra moto pequena tem de bem pra caralho, não tem? Muito, muito bem. É o que eu senti na Lander também. Muito bem. Pra, meu, brincar assim, sem compromisso, vamos dizer assim. É legal. Com busca da felicidade. É legal pra caralho. Vai bem pra caralho, né? Tá, e assim, você sentiu uma motinho boa, frente trabalhando progressivo, legal. Cara, muito bom. Ele vai andar com a minha regulagem, depois ele vai falar que a moto tá dura. Tá, não, beleza. Opa, já vou, brother. É nós, estamos gravando. Então, deu uma regulagem pra mim. Coloquei no penúltimo nível, tem 10 níveis de regulagem e pré-carga. Coloquei no penúltimo. Cara, perfeito. Legal, legal, legal. Vamos lá, né? Together. Pô, apetitoso, hein? O guidãozinho largo. Com vida, né? Meu, eu tô trabalhando meio giro aqui. É impressionante como ela acorda 5,6 e tem fôlego, velho. Tá faltando rua. Você acredita? Legal pra caraco, velho. Tá faltando rua. Tá faltando rua aqui, filho. Eu vou mais umas e vou entrar na próxima. Vamos ver que aqui tá sem trânsito. Vamos lá. Era uma vez. Isso aí. Olha o seguinte lá. Olha o seguinte lá. Puta, que legal, velho. Ô, meu. A brincadeira é luxo, hein? Motinho rápida. Ela é durinha, tá ligado? Ela é bem competição mesmo. Mas acaba sendo honesta, velho. E não trava a roda. Olha que eu espetei o pé no feio traseiro aqui. Não trava a roda. É que aqui tem a saidinha do shopping, tá ligado? E aí você sabe como é que as velhinhas saem, né? Meu, que bicicleta. Fica tranquila, senhora. A suspensão é durinha, tá, filho? Acho que ela deixou mais durinha e tal. Então, assim, os buraquinhos. Copia, mas você sente. Você sente que é durinha, mas é um durinho. Tá? Vamos deixar claro aqui. É um durinho que te passa segurança. Ela tá aqui, entendeu? Tá firme. Não é um duro do tipo escapando tudo. É um duro diferente desse Peugeot aqui. Ó, tô pegando por aqui, tá copiando, mas tá. Entendeu? Tá copiando. Boeirinha. Tipo, o motor tem força. Eu tô reduzindo, claro. Mas, ó. Você tá aqui baixinho e tal. Ah, andou. Terceira mesmo, ó. Entendeu? Tem força. E acorda aqui, ó. Acorda aqui, ó. Acorda aqui, ó. Tá vendo? Luxo demais, velho. Isso aqui é bom pra mim? Não. Sempre, senhora. É que, puto, o trânsito é uma caceta que não favorece a conclusion, tá ligado? Mas entra no neutro muito fácil. Câmbio que entra no neutro fácil. Tem uma estraladinha do monocilíndrico que ela é meio característica, né, ó. Mas não é nada que assuste. Ó, já sai do neutro. Não precisa ficar andando com a moto pra frente e pra trás pra ficar engatando o neutro, entendeu? Ela é precisa, velho. Já ligou o radiador. Tá vendo, ó? Ó, a temperatura já ligou aqui, ó. Esquentou um pouco, viu, filho? Não vou ler. É que é muito party-break, entendeu? Esse motor, apesar de muito monocilíndrico, ele é elástico. Ele é um motor agressivo. É um motor que é pra ir pra frente, mesmo. Pra andar, andar, divertir. Isso aqui em Cristina Frechada, Cartódromo, deve ser, meu, alegria. Luxo total. Puta, gostei, velho. Gostei do que vi, hein? Você sente todas as marchinhas. Muito bom. E essa precisão do click é bom quando você tá com bota, porque você perde a sensibilidade do pé quando você tá com bota. E aí com bota, esse click te ajuda muito a você falar, puta, entrou a marcha. Da mesma forma do que entra o neutro, muito fácil. Preciso. Freio muito bom. Gosto do que vejo. Logo recomendo. O brother me perguntou o que eu acho da 390. Cara, pesão demais. De trajetória muito linda. E o motor acende, né? Monocilíndrico é legal pra caraca. Só que é um monocilíndro elástico. Que tesão, velho. E o freio motor também, aqui, ó. Ó, você tira a mão, ó. Eu não brequei agora. Você vê que ele já para. Isso é um tesão do monocilíndrico. Parar. Só que aqui o encaixe do monocilíndrico tá assim, ó. É um monocilíndrico que tem final. Mas, ao mesmo tempo, tem um freio motor que te ajuda em frenagem. Tá? Em frenagem. Não transfere o peso, assim, exagerado pra frente. É uma moto que freia progressivo. Isso eu gostei também. Firme. É. O guidão largo. Te propicia um apetite. Parece que tá num anex. Mas é um anex com uma pegada mais pra final, sabe? E... O tanque. Dessa forma, assim. De... Spawn. Lembra do filme Spawn? Tá ligado? Aqui, quando você encaixa aqui, ó. Então, perfeito. Isso aqui vai pendular pra puxar ela pra cá, ó. Encaixar e trazer. Especial. Tá esquentando pra caramba. Tá no trânsito, né? Então, tá ligando a ventrinha direto. Então, ela... É um motinho que... Esquenta um pouco, viu, filho? Aquece as perninhas. Tá? Vai aquecer um pouquinho as perninhas, sim. A vibração é quase nula aqui. Pra um monocilíndrico, né? Claro que tem vibração. Mas muito pouco. Eu acho que o trabalho do quadro interdista foi bem feito aqui. E o mais legal é... Você foi em terceira. Ó. Cinco mil. Você viu? A faixinha de torque. Cinco, seis mil. Ela acorda... Luxo. Ela acorda. Ela acorda. E... Durinha. É que ele deixou as suas palmas durinhas, né? Mas, mesmo assim, ela é progressiva. A dianteira não tem... Não tem regulagem. Então, olha. Aqui deve ser um... Não sei o que eles estão usando aqui. Eu não sei o que vem original. Então, eu não posso te falar. Será que é o Motorex? Pode ser. Caralho. Se viu isso na cidade foi mal, Fê. Era só para dar uma sentida. Terceira. Eu quero andar. Que tesão, velho. Puta que pariu. O corredorzinho vai bem também, mas esse guidão é na altura, né? O que eu sofro quando você está com três. Você sofre no Meiriva, na ideia, no Fit. É que o Sport, esse aqui você já sofre nos carrinhos baixos. Então, por isso que ele falou que tirou o peso de guidão que era mais largo, que atrapalhava ele. Agora entendi. O guidão largo, né? Olha o apetite. Olha o apetite dessa moto, velho. Vai Jason Button. Freio honesto. Gostei. Ó. A CB300 também tem bastante digibilidade. Eu vou mais o... Fernando, eu vou um pouco mais aqui. Eu gostei da moto e não quero devolvê-la agora. Mas é uma moto, tá? Vamos supor assim, ó. Eu já andei na Fesa 250 e ela é mais dura. É uma moto mais dura. Então, o conforto aqui não é muito visado o conforto não. O banco é duro. Isso aqui se você pegar para andar direto, vai cansar. O banco é duro. Ela é mais agressivinha, né? Ela é tudo um pouquinho a mais. Então vai cansar. Mas, para uma tocada esportiva, para quem gosta da drena, meu amigo, é um convite sério. Valeu, irmão. Não. Com o cara da esportiva, você põe todas as marchas e vai embora. São seis marchas. A redução dela, você reduz. Mas não é aquela travada de rola, entendeu? Olha o radiador sofrendo. Olha, cada direção louca. Tipo uma redução de rola. Ó. Viu? Não é... Não é aquela coisa. Então ela não assusta. Olha a puta, fudeu. Puta a marcha aqui, ó. De quinta para a segunda, vai embora. Olha. Let's take, né? Eu falo. Eu fiz desde a marcha. Puta, fudeu. Eu tenho outro forte. Olha. Não. Passa susto. Que luxo. Ah, não. É sugar, né? Isso aqui é bom para mim? Não. Não. O farol dura bem aqui, Moema. Dois segundos. Pô, como a ponta, velho. Como a ponta, irmão. A ponta luxa a moto, velho. Ó. Olha o que eu te falei. É meio que na altura dos carros. Aqui, ó. Os SUV passando não sei o que. Mas olha aqui, ó. Hum. Da altura. E aqui fica a altura do espelho. Filhos, agora é o seguinte. O PS desligado. Tá? Vamos fazer mais um testezinho. Que eu quero ver frenar. Ah, mudou pra caralho. Agora sim, velho. Porra, agora ficou moto na minha brincadeira. Agora trava. Agora sim. Agora desligou a Bess. Vamos lá. Together, né, people? Essa é a pá, vão... É. Vamos lá. Sem pisca você, eu também. Isso é bom do monocilindro. Você põe a mão e desce. Cara, a ponta aponta muito bem. O freio agora tá bem mais preciso sem ABS. Agora você espeta a mão, ela para mesmo. Tá vendo? Ficou mais eficiente. O radiador segue ligando. Mas eu gostei do como a ciclística te favorece. Como ela aponta, ela tem apetite. Ela tem um quadro, ela tem um centro, um chão que aponta muito bem. Você tem confiança em fazer as coisas com ela. Entendeu? Você tem confiança em se lançar. Entrar o lançado. Trabalhar o lançado, entendeu? Isso é muito legal. Obrigado, mestre. Eu vou entrar na aero peregrino lá de novo. Eu quase esqueci que pisca ligado, hein? Você tá ligado, né? Não, filha, não atrapalha a curva, meu Deus do céu. Eu não consigo, assim, fazer o teste que eu quero fazer. Mas aponta muito bem. Mas é muito difícil. Muita gente aqui. Olha. Perfeito, velho. Perfeito. Redução brusca. Animal. Pena que a tia ferrou a curvinha lá. Mas é animal a moto. É uma moto que tem apetite. Uma tocada esportiva. Motor elástico com cilindro. Me impressionei com a moto. Tá? Agora sim. Vamos falar de coisas, né? Ela, pro dia a dia, ela vai te cansar, tá, filhão? Vai te cansar um pouco. Mas nada que o cansaço não se alegre a cada série de farol. Especial. A série de farol dessa moto. Como que nós estamos vivendo? Ó, tem que participar. Mas, ó, por exemplo. Por um monocilíndrico, o trabalho embaixo dos três no RPM aqui, ó. Ela fica morta, tá? Quatro pra você começar a trabalhar ela legal. E dos seis em diante, cinco, seis. Aí ela acorda e fica um tesão. Mas, meu. Ó, essa moto aqui, sério. O que você coloca? Você coloca onde você quer a moto, meu. Eu me impressionei com isso. A moto você coloca onde você quer. A altura dos pneus, a altura dos espelhos, como eu falei, complica um pouco. Meu celular toca. Mas, ó, aprovada a moto. Pra quem quer uma tocada divertida, você quer se divertir dentro da cidade, pode vir aqui, tá? Se você quer uma coisa mais amiguinha, mais não sei o quê, eu não sei se essa aqui seria a opção. Mas, ela não passa em nenhum momento em segurança, tá? A suspensão dela é mais durinha que as normais. O que te passa? De repente você vai falar assim, nossa, meu. Quanto buraco, quanto... Mas não é. Ela tá copiando muito bem e tá te passando segurança. Porque daí é possível acelerar normal, tá? Agora, ela requer um pouquinho mais. Por quê? Porque tem um motor bem elástico. O que eu quero falar de aí, quero um pouquinho mais, não é que não precisa ser piloto profissional, nada disso. Mas, uma atençãozinha, porque assim, se você emociona no que ela estica, às vezes você não percebe a velocidade aumentando. Entendeu o que eu quis dizer? Porque ela te passa tanta segurança que você não percebe a velocidade aumentando. E, às vezes, quando você vai ver, você tá num puta cacete e achou que tava 60 por hora. Entendeu o que eu quis dizer? Pelo projeto da moto mesmo. Eu acho que eu tenho que entrar pra lá, filho. Agora sim, voltei. Fernando, obrigado mais uma vez ao vivo no vídeo. Você sabe ligado que o vídeo é ao vivo, né? Ó, eu queria falar o que eu achei de experiência e compartilhar com a sua ideia. Só pra você entender, filhos, eu não falei com ele, eu queria andar na moto, porque ele falou assim, meu, vê se você vai sentir algumas coisas que eu senti. Aí eu falei, puta, tá bom, deixa eu ver. E aí depois a gente troca uma ideia. Uma coisa. Dos mil giros, tá? Quando você liga a moto a 3 mil giros, não tem ninguém. Não existe. Eu senti, eu senti, eu senti uma falta. Acima dos quatro, a moto acende. Dos cinco ao seis, vira um leão. E aí, tipo assim, até gostoso que quando você tira a mão, né? Mesmo dos cinco pra baixo, quando você tira a mão, o frio motor atua muito bem. Sim. Isso eu senti. Dos cinco ao seis, desperta, que não parece que você tá com a mão em cima de baixo. É isso aí. Não parece. Ela é elástica. Elástica. E é tesão. Inclusive, eu achei que a vibração dela na alta diminuiu. Isso aí, eu te falei na questão de viagem. Você pode viajar 150, 140, 150, que tá de boa. Eu achei que, tipo assim, claro, ela em baixo, ela tem uma vibração. Mas o barulho desse mundo no segundo é diferente. Eu não sei se é um preparo, característico de corrida mesmo. Outra coisa. Câmbio. Achei animal. Achei o manejo da embreagem muito macio. E o câmbio, impressionante como ele dá clique em todas as marchas. Clique, clique, clique. Você não tem que ficar buscando com o pé lá em cima. Não, o teu pé tá diferente pra mim. Eu teria deixado um pouco mais pra baixo. Isso eu falei no vídeo. Ah, tá. A regulagem. Porque você é maior que eu. Mas assim, o clique, porra, é do caralho. E você sente. Eu pensei, eu falei até no vídeo. Falei, meu, com bota, fica tesão. Porque você não vai. Exatamente. Eu tô no bar do Leandro Mello. E talvez vai ficar agora o volume e vai ficar meio agressivo. O freio, muito bom. Preciso. Forte. A moto, ela afunda, mas a funda é preciso. Não achei aquela mordida nem mal. Achei que é uma mordida top. Só que assim, meu. Eu andei. Ligou pelo menos umas seis vezes o radiador. A ventoinha. Então, não. Isso é normal dela. Até que pegar verão agora eu peguei ela em abril. Então, não peguei tanto calor. Pegar no calor, ela é direto. Ligou o radiador foi foda, né? A ventoinha. Desculpa, a ventoinha. Eu falei errado. É, eu falei. Tá vendo? Então, assim. Ele pensa muito rápido, ele não consegue falar. E se você perceber, só eu falo. É, tipo, a bola é minha. Não, tô brincando. Pode falar. Não, mas olha, é o seguinte. A ventoinha liga direto. Esquenta pra caralho. Então, eu não sei como pode ser. Depois você vai ver isso aí. Eu falei no verão. Talvez esquente muito. Eu falei isso. Eu achei que ela não é uma moto pro cara, pro dia a dia, pra batalhar com ela. Eu achei que é uma moto pro dia a dia, pra você ir pra voltar pro trampo. Você não consegue ficar, tipo, motoboy, por exemplo. Não, ela é dura e tal, não vai. Outra coisa. Suspensão muito boa, copia muito bem. Só que é dura. Sim. Então, tipo assim. Esse duro, pra quem não tá acostumado, porque pista você trabalha ela mais durinha, pode assustar. Você fala assim. Ela não tá copiando. Ela escapa. Ela escapa. Ela tá passando tudo pra mim e tal. Mas não é. Ela é muito precisa. Então, quando a suspensão é mais precisa, a informação que você recebe é maior. É isso. Então, a suspensão eu achei muito boa. A frenagem eu achei muito progressiva. Meu, eu reduzi mais que você vai ver no vídeo e não trava a moto. Não. Achei que não trava. E segura bem. Segura bem pra caralho e tal. Ô, e o que aponta pra curva? O que aponta? Não, é assim, ó. Meu, caralho. Eu freava. Isso. É, você pode frear na entrada de curva. Não, você não entendeu. Eu tava freando na entrada de curva aqui. Ah, é? É, aqui você vem e a moto fica. Não faz nenhum sinal do tipo, vou me perder. É o que eu falei. Eu não consegui perder a frente dessa moto nenhuma vez. Caralho, é impressionante. Só que, meu, toda vez que eu tentei fazer alguma coisa, eu foro ou fechou e tinha pedestre. Entendi. Então... Não, tranquilo. Mas, beleza. Mas, assim, preciso depois da hora que a raça estiver boa? Você vai pegar fazer um trek as duas junto. Vamos pra vovó com a noite. Pode ser também. Vamos pra vovó. Pode ser. Então é isso, filhos. Espero que vocês tenham gostado do Test Ride. KTM 390 Duke. Uma excelente opção pra quem quer se divertir. Isso aqui em Capuava é CPA, Cartódromo. Vai te dar muita pilotagem. Vai elevar seu nível. Tá? E ela tem tudo que você precisa. Aqui você põe apenas o seu macacão, sua bota, capacete de luva e anda. Ela já vem pronta. Tá? Não precisa fazer nada. Não precisa se preocupar com nada. Só acelerar. Só isso é fazer. Então a moto tem um apetite muito gostoso. E é isso, filhos. Tá? Let's together. Don't follow me. Because it's dead.